Durante esta semana, também um assunto importante vem à tona. No dia 29, foi comemorado o dia de combate ao fumo, ao tabagismo. Aliás, isso é considerado até uma doença. É ou não é, Celso Kinder? Pelo Ministério da Saúde, temos informações importantes também sobre esse tema. É isso mesmo, Samuel Sintra. O tabagismo é uma doença. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica o tabagismo como a dependência da droga nicotina, presente em qualquer derivado do tabaco, seja cigarro, cigarrilha, charluto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilha. Após ser absorvida, a nicotina atinge o cérebro entre 7 e 19 segundos, liberando substâncias químicas para a corrente sanguínea, que leva a uma sensação de prazer e bem-estar. Essa sensação faz com que os fumantes usem o cigarro várias vezes ao dia. Por sentir prazer, o fumante busca o cigarro em situações de estresse, para relaxar. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1 milhão e 200 mil é o resultado de não fumantes expostos ao fumo de forma passiva. Samuel Sintra. Pois é, a gente continua falando sobre esse assunto, porque na mesma proporção que se tem a preocupação, ainda bem que tem crescido também a procura por pessoas que querem abandonar esse vício. Vamos ver. Uma realidade que ainda persiste. No Brasil, o hábito de fumar é alto e fácil de ser flagrado nas ruas. Entre os fumantes, uma explicação se repete. Parar com o vício é difícil. Olha, às vezes eu tenho vontade até por conta da saúde, né? Que todos sabemos que prejudica a saúde sim, não tem jeito, mas é um vício. O cigarro é um caso de doença. Não é um caso da pessoa querer ou não querer. É doença. Outra grande preocupação dos especialistas é o cigarro eletrônico, com uso crescente entre os brasileiros, especialmente os mais jovens, apesar da comercialização ser proibida no país. De acordo com um estudo da Universidade Federal de Pelotas e a Organização Global de Saúde Pública, a estimativa é que 20% dos brasileiros entre 18 e 25 anos mantenham o hábito. O produto é composto por combinações de lítio e glicerina, com nicotina e cerca de 16 mil tipos de essências flavorizantes, que acionam áreas de prazer no cérebro humano. O uso do cigarro eletrônico pode levar a doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e câncer. É a principal doença, a dependência. Para reforçar ações nacionais voltadas para os danos causados pelo cigarro, foi criado em 1986 o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado dia 29 de agosto. Os prejuízos causados pelo cigarro são considerados um grave problema de saúde pública. O tabagismo é uma doença crônica, causada pela dependência à nicotina, que é uma droga psicoativa. Então, por mais campanhas que a gente possa vir a fazer, esclarecimentos e conscientização da população, a gente tem uma droga por trás disso tudo. Para os que buscam ajuda, o SUS, Sistema Único de Saúde, tem atendimento especializado. É toda uma sequência que é dada dentro da Unidade Básica de Saúde, onde é oferecido a abordagem cognitiva e comportamental, e também é oferecido, se necessário, o apoio medicamentoso, tudo de forma gratuita.